O processo para o caso do crime é a denúncia caluniosa do secretário-geral do Partido Fretilin, Maria Alcatir, já foi membro da Comissão Política Nacional CPN, Partido CNRT, no deputado Uruan Nourosin Ida, bancada CNRT-nian, mas foi o processo do crime, já foi o presidente do Partido Cairala Sanandu Guzmão. Também, na segunda semana, o presidente do Partido CNRT, Sanandu Guzmão, receita o processo do crime, e não há cara que se arguido, já foi apresentado o facto será do Ministério Público quando o crime refere. O jurista Timor-Oãn Manuel Tilman, já tem, se ainda tem falha que se arguido, já foi a caso de uma, mas tem que ler esse procedimento será jurídico, onde marca julgamento e o Tribunal Primeira Instância, e não há, Tribunal Teto declara-se a outra, que se arguido, já foi alteração jurídica. Conclusão, já é, já é. Dem, se não me diz, é denunciante. É me de bebou do doutor Marienema Kasannana Duni. Denuncia, CHIENE B. E a fatininha residência aqui, ou escritório CNRT, nem se dá, CHIENE B. E a data saída, 거ção saída, fulano saída. Para, e teudiará, que até o tempo, calar de acusação. O presidente do partido tem que ser um cidadão que conhece o Dr. Marie e se acusa o Dr. Marie diretamente. O resumo é que o Dr. Marie tem que ser um indivíduo, o cidadão e o conhecimento para o crime e o conhecimento pessoal para o crime e o nosso deputado. Se o deputado se acusa o Dr. Marie e se acusa o Dr. Marie e se acusa o Dr. Marie e se acusa o Dr. Marie. O Ministério Público nhano onde cumprimenta o artigo Atosrua Ruanuro Sinhat no Atosrua Ruanuro Sinh Lima qual se o Código Processo Penal. O artigo 224 do Código Processo Penal é como a entidade encarregada do Ministério Público que Hmm simuticamente a notícia do crime e é como a legitimidade da prom sendoro de Portugal. No artigo 224, no artigo 48, 49, no artigo 57, o Ministério Público é a legitimidade de promover ação penal, não dirige o inquérito. Agora, não há competência do Ministério Público, não há notícias sobre o crime, 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 não há relevância sobre o que é o Ministério Público. Sérgio Quintas explica que o processo não é uma matéria essencial para o Ministério Público, não há nenhum processo de ter regras processuais, mas tem que ter a convicção lógica da realidade. Carinho dos Santos, a gente foca, Xemén.